Olá pessoal, tudo bem? Qual é o seu bem-vindos a mais um vídeo, pessoal? E, epá, eu tô aqui porque eu tô aqui numa conversa com os putos. Os putos sou eu, Dauton, Man, é de Kedlon. Ei, Kedlon, Kedlon. Mas aí, se não interessa, o que interessa é o que eu vos trouxe nesse vídeo. Bem, pessoal, nós vamos fazer uma prank call. Eu nunca fiz isso no canal, mas hoje vamos fazer. E se vocês tiverem ouvido o barulho de mensagem, não liguem porque... Senão, não é esses gajos que eu acabei de titar. Estão aqui a fazer barulho. Mas, e é, pessoal, é... Hoje, mas antes, as medidas são bem chatas, mas já... Inscreva-se no canal, ative as notificações, vamos ser muito breves, rápidos e curtos nesse vídeo. Mas, já, inscreva-se, ative as notificações e fome. E, bem, pessoal, como vocês sabem, não sei se vocês vão ver se algumas pessoas conseguiram notar quem é a vítima desse vídeo. E vai ser a menina... Sinceramente, esqueci. Não, mas quer dizer, ela é a Lucainiana, mas eu como não sabia o outro nome dela, falei, sinceramente, é a menina, já. Pessoal, a menina é a Lucainiana, que é a Celeste que vocês estão a ver aqui. Qualquer cena, aproveitem em seguir também. Eu vou dizer pra ela, nós estamos a... Ultimamente, estamos a falar muito e ficamos buemigos do nada. Ficamos buemigos do nada, estás a ver? E eu vou dizer pra ela que eu estou a curtir dela. Eu não vou ver o que é que ela vai dizer, ia, ia. Eu não sei se ela namora ou não namora. Eu não sei. E também, não tem nada a ver se namora ou não. E, ah, eu não sei se ela namora ou não, mas vamos lá ver o que é que vai dar. Eu vou lhe mandar agora uma mensagem. Estou se ligado, porque eu já, tipo, não vai estar a passar, acho que uma breve imagem, não sei, mas acho que está a passar uma breve imagem do que eu estava a conversar com ela. Eu já, eu tinha ali dito, hum, estás a culpada não muito, porque pode fazer chamadas, estou a não, mas... Mas, é muita coisa, não vai poder passar. Mas, yeah, agora, eu lhe mando uma mensagem agora, posso ligar? Quando ela responder, eu vou mostrar pra vocês, ou seja, vamos voltar pro vídeo pra mulher. Por enquanto, fiquem aí, mas aproveitando, deixem já o like, inscrevam-se no canal, ativem-se nas notificações pra não perder nenhum vídeo como este. E, se esse vídeo bombar em condições, tipo, yeah, até sem likes, vamos trazer a parte 2 com uma outra menina. Ou pode ser um rapaz, ou posso provocar alguns batos, principalmente, esses quatro rapazes aqui desse grupo, esses, deixa eu só mostrar a mim. Esses quatro jovens aqui, yeah, se esse vídeo tem a meta de ser um like, só vou provocar um desses gajos. E, quem sabe, eu vou desumbar um das chuvinas da uma delas, um aí vai perder a dama. Mas, relaxa, não vamos começar. E, já tenho em mente que ainda isso é o mais emocionado, o bêbado. Mas, yeah, quando ela responder, eu vou voltar com vocês. E, bem, tudo isso, ela tem ligue agora, ela tem ligue agora, ela tem ligue agora. Ok, ok, mas ok. Mas, eu vou voltar com vocês. Vamos começar. Eu vou voltar com vocês, vamos me ver lá, vamos me ver com vocês. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Allô? Está aí, está aí? Está aí, está aí? Está aí, está aí. Olha só, está aí, está aí. Nada de ter nada, mas eu não me lajeito amanguing para ela moro. Veja agora, vale a mais ouça. Seu que? 살았 se não. Dá pra mais ouça. Eu não me diz que está aí? É, sim, О, está aí. Epa, eu tô a dizer falar mais alto, filha. Baixaste-me mais, amor. Agora você tá vivo aí? Ficou melhor. Eu tinha dito que ia criar um chão que seria contigo. Vais achar estranho, né, mas... Epa, até eu próprio não sei como é que eu vou te explicar isso, sinceramente. Ai, ai, ai. Mala, tá aqui, você é louca. Epa, assim mesmo o quê? Balança, fala. Epa, tu não acabou de explicar isso, meu Deus. Tô com vergonha, meu. Não, mas tipo, ouve, quer dizer, eu bati tipo, como é que eu nem tenho como eu gravar. Porque eu tô sem telemóvel. E a única coisa que eu tenho aqui a usar é o iPad. E não vai ter como eu gravar ao mesmo tempo falar contigo, então não tem sentido. Que fone ideia. Epa, nesses últimos dias, sabes a brincadeira dos meus amigos, a dizer tal, 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 tal e tal. E... E ai, também, tipo, tamo muito próximos a falar demais, etc. Vais achar estranho, mas tipo, eu tô a criar alguns sentimentos, percebes? Vais achar um estranho, mas... Epa, é isso que eu ouvi, né? Eu tô a criar alguns sentimentos, não digo de amizade, não. Mas sabes o quê? Sabes qual é o ponto que eu tô a tentar chegar? E ai. É meio complicado. Isso não é uma coisa pra brincar, é tipo, pra brincar com coisas sérias, não tem sentido. Não é do nada, como foi, como tu disse, de repente ficamos prontos. Também, isso muitas vezes acontece fonteiras, não que ficam a brincar à toa. E ai, é tipo, passou o nome de uma brincadeira, ouve, passou, passou de uma brincadeira pra uma realidade. Do nada passei, do nada passei a gostar de, e tipo, eu não posso esconder isso, eu não gosto de esconder cenas. Tô se a ver? Não é estranho, é sério. Mas agora, tipo, por ti, por ti ficamos com... Ai, epas. Ai, meu Deus, não digo o quê? Não tá a brincar, é sério. Opa, o amor, se você é direito, eu posso dizer que eu posso querer algo contigo, mas... Digo que você brinca. Hã? Tipo, de levar, de levar sempre bem complicado, digo que você brinca, brinca. Mas brinca como? Eu não vou brincar. Ouve, você sabe muito bem... Eu não vou lembrar, tá? Sim, mas calma, calma. Tu sabe muito bem das minhas brincadeiras, sabes como é que eu brinco, mas... Dessa vez eu não tô brincando, é sério. Por que o quê? Por que o quê? Tem um dia a esperar, deixa eu ver, não. Tem um dia a esperar, deixa eu ver uma conversa. Conversas com o... As minhas e as tuas. Ouvindo não pega mais nas conversas. Você vai, sou direito. Diz só... Epas, então vamos ser direito. Vamos, você, ouve, eu vou ser direito contigo. Vamos estar juntinho. Aí que a cena é só uma. Epas, sim ou não, direito e já. E nem como direito, rapaz. Fala mais alto, fala mais alto, fala mais alto. Eu não sei se você tá falado, é verdade. Ouve, você sabe como é que eu fico quando tá brincando, é sério, ou pra falar verdade, eu sou sim ou não. Deixa que você... Fala só mais alto. Posso te responder, Maia? Posso? Não. Papai, tem que ser agora. Ah, acho que a Maia não vou... Acho que a Maia não vou estar em casa. Não, Miara, você gosta de Maia? Não, eu estou. Não, disso agora. Seu, eu não sei o porquê, eu vou até me falar que o outro eu tá brincando. isso não é coisa para brincar disso sim ou não é básico sim sim fica tudo na boa não apaga os sentimentos e continua tudo normal é para sair macho da forma que tu estás a dizer e estás a falar comigo é do tipo que eu não entendo de muitos cortes e não sabia que na brincadeira tenta te falar por mim tudo mais e muitos começaram a surgir e mais tipo de coisa não mas tá bem eu vou pá mas tipo eu tô a larga esse gás para só comigo e eu respondi então eu não tenho a certeza tá bem então depois me dá um sinal e a sinceramente é brincadeira é pá e a toda a grava mesmo não tô gravando relaxa 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 não tem nada a ver desliga desliga o que não tem nada de verdade não teve nada a ver não te gosta mesmo pausa só tchau 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 vai mesmo tchau tchau dorme bem até amanhã mais tarde olha olha vai ter que refazer esse vídeo achas que a minha cara vai aparecer aí não tô caramba não tá não tá isso é que não é isso eu vou esqueço não relaxa vai vai mesmo e bem parece foi o vídeo deixem o like e inscrevam-se no canal e esse gás já veio de novo a parceira mas não fala não fala não é nem não tá ninguém que quer basta da minha cara daí vai ver mas não tem nada de você se dar conta ninguém tava prestando atenção ali só bastou você vir então corta tá bem mas já deixa o like no vídeo se gostaste inscreva-se no canal ative as notificações para não perder nenhum vídeo como este e já sabe como eu disse no início esse vídeo tem a meta desse sem likes como eu disse no início vai acontecer o que eu vos disse mas já por enquanto fiquem assim nós vamos tchau